Oi pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre os trabalhos da implantação da Base Nacional Comum Curricular, o cadastro de municípios junto ao Fundo Nacional de Educação e das inscrições do Prouni que começaram nesta semana. É agora no Educação no Ar. A Unesco reuniu ministros de Educação da América Latina e Caribe em Buenos Aires, na pauta o investimento e qualidade do ensino. O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve em Buenos Aires, na Argentina, onde participou da primeira reunião regional de ministros da Educação da América Latina e Caribe, promovida pela Unesco. A ideia é discutir a educação de qualidade, que é um dos objetivos definidos pela ONU para o alcance do desenvolvimento sustentável até 2030. O compromisso da Agenda 2030 para a educação é um compromisso global, para que a nossa região ponha em prática políticas públicas que enfatizem a qualidade, que valoriza a formação dos professores como componente essencial para uma boa educação e que ao mesmo tempo aprimore, como nós estamos fazendo, a educação como um todo, especialmente o ensino médio, que no Brasil está vivendo uma grande e importante transformação. Na oportunidade, Mendonça Filho também comentou sobre os investimentos que o atual governo vem realizando para a área. A Unesco valoriza a necessidade de você ampliar cada vez mais e as nações o investimento na área da educação, especialmente com relação à proporção do PIB, superando a casa dos 6% do PIB, algo que o Brasil já alcançou, mas a gente não precisa só gastar mais, investir mais em educação, precisa gastar com qualidade para as crianças e jovens do nosso país e de todo o mundo. Os municípios brasileiros precisam renovar o cadastro ou atualizar os dados junto ao FNDE. Confira como participar desse processo na reportagem de Adriane Carrara. Com as eleições do ano passado, alguns municípios brasileiros tiveram a administração renovada e muitos prefeitos ainda não se cadastraram ou atualizaram os dados junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O processo é bem simples. Basta que o prefeito encaminhe cópias autenticadas da identidade, CPF e termo de posse assinado para o e-mail coap.fnde.gov.br. Não há prazo específico para isso, mas é importante que seja feito o quanto antes por ser um instrumento de acesso dos gestores a serviços importantes do Ministério da Educação. Outra dúvida muito comum entre os novos prefeitos está no acompanhamento de obras federais em execução ou já concluídas no município. E é muito fácil ter acesso a essas informações. Tudo está disponível na internet no sistema Transparência Pública Obras FNDE. Ao acessar o site, o prefeito deve identificar o estado no mapa do Brasil e depois o nome do município. É bom lembrar que qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. A participação da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal e permite que os cidadãos fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos públicos. O MEC se reuniu com diversas entidades para apresentar os trabalhos realizados em torno do documento que vai orientar os currículos das escolas no país. Confira. Um dia depois do debate sobre a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular no Conselho Nacional de Educação, o MEC apresentou os avanços do documento aos representantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação, com sede, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, entidades da sociedade civil e especialistas. O documento em discussão vai orientar os currículos das escolas no país, desde a educação infantil ao ensino fundamental, tanto nas escolas públicas quanto privadas. Ao participar da abertura do evento, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que a ideia é dar oportunidades iguais a todos. Nenhum país do mundo avançou sem que considerasse a educação como um elemento fundamental. E eu quero desejar que a gente possa chegar a um ponto final, a construção final dessa base, expressando justamente essa pluralidade, essa amplitude e, essencialmente, um trabalho que garanta aos jovens e às crianças do Brasil uma boa formação educacional e que isso represente equidade e mais oportunidade para todos. Essa é a etapa final de elaboração da Base Nacional Comum Curricular. A primeira versão foi lançada em setembro de 2015 e recebeu mais de 12 milhões de contribuições. O presidente do CNE, Eduardo Deschamps, falou sobre os avanços na construção da base e ressaltou a união de todos nesse processo. Quero deixar aqui, mais uma vez, o meu registro de orgulho de poder ver uma nação que, às vezes, é tão dividida em diversos assuntos, ter conseguido se organizar de maneira brilhante para produzir um documento tão importante assim para o futuro dos nossos jovens e das nossas crianças. Assim que o Ministério da Educação concluir a versão final, o documento vai ser encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, que ainda vai realizar debates e audiências públicas antes do parecer final. A homologação será feita pelo Ministro da Educação. E atenção, estudantes! As inscrições para o processo seletivo do ProUni já começaram. Confira como se inscrever. Nesta edição, o ProUni bateu o recorde de bolsas ofertadas desde a criação do programa em 2004. Para este primeiro semestre, são mais de 214 mil bolsas. As inscrições para o processo seletivo começam na terça-feira, dia 31, e terminam às 23 horas e 59 minutos do dia 3 de fevereiro. O procedimento é feito exclusivamente pelo portal do ProUni na internet. Só pode se inscrever o candidato que ainda não tenha diploma de curso superior e que tenha feito o Enem de 2016. Além disso, é preciso ter cursado o ensino médio em escola pública ou particular, desde que como bolsista integral. Professores da rede pública e pessoas com deficiência também podem participar. Os critérios de renda são ter renda familiar bruta mensal per capita que não exceda o valor de um salário mínimo e meio para bolsas integrais e renda familiar bruta mensal per capita que não exceda três salários mínimos para bolsas parciais. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que todas as providências estão sendo tomadas para garantir a efetivação das inscrições. Todas as políticas públicas colocadas à disposição dos jovens brasileiros, em especial na área de educação superior, estão preservadas. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, 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 MEC!